Salve galera da internet com muita alegria! Vem aqui pra pedir, pra encerrar nossa campanha do Que Cante. Você que já colaborou, muito obrigado meu irmão. Obrigado pelo carinho, pela atenção e por mais uma vez ter colaborado com o nosso canal que tem levado tanta informação pra tanta gente que precisa dentro da Umbanda. Você que ainda não colaborou, irmão, ainda dá tempo. Vai lá, clica no quecante.com.br barra campanhas barra mande boa. Vai lá, dá sua contribuição, pode ser por cartão, pode ser por boleto. Se perder a data, dá pra reimprimir o boleto. Importante que você participe, acaba dia 27 de novembro. A gente precisa fechar essa nossa meta, que não está fácil. Mas eu peço a você, aos irmãos que contribuírem com mais de 50 reais, olha lá nas recompensas, você vai receber um vídeo especial do Umbanda de Boa. Descobrindo a Umbanda. Um vídeo com duas horas de Umbanda de Boa, pra você deitar e rolar. Onde eu e o Newton, a gente vai desmistificar muitas das lendas urbanas que existem, principalmente pra você que é iniciante da Umbanda. Esse vídeo é edição especial. Lançamento vai ser em 10 de dezembro. Só o pessoal do quecante vai ter isso em primeira mão. Antes de sair pra venda, esse DVD vai ser em primeira mão pra quem colaborar no quecante com mais de 50 reais. Eu peço, irmão, que você nos ajude e dá um toque pra todo mundo. Compartilha e pede pra galera contribuir. Vamos ver quanto a gente consegue fechar. Se a gente bater a meta, eu vou pedir ao Pai Oxalá que abençoe todos vocês de qualquer forma. Obrigado por tudo. Desculpe a insistência. Mas é uma causa necessária. Que Oxalá abençoe a todos. E até a próxima.